Oi, ah, e aí, caralho vai, ah, 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 vambora Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro Quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro Quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro Quero ver você cai dentro, cai dentro Oh, oh, quero ver Mais gola Biden Oh, oh, quero ver você Biden Biden Oh, oh, quero ver Mais gola Oi, ah, e aí? Paralho